Gente, olha só que legal, o Pronamp voltou e agora micro e pequenas empresas tem uma nova linha de crédito com taxas de juros mais acessíveis. Criado em abril, agora o programa se torna permanente. Quem traz os detalhes é Day Oliveira. O Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto, foi criado em abril de 2020 para dar suporte às micro e pequenas empresas durante a pandemia. E agora, a partir de julho, o programa se torna permanente. Os novos financiamentos estão disponíveis para 5 milhões e 300 mil empresas que têm as linhas de crédito. Destas, mais de 4 milhões integram o Simples Nacional e 1 milhão está fora do regime simplificado. Mas o que importa mesmo é que quem pensa em expandir os seus negócios agora tem uma nova chance. Sim, isso é muito bom, vai facilitar bastante, ainda mais depois da pandemia. Aliás, nós estamos vivendo ainda na pandemia, então vai facilitar em várias áreas. Na questão dos funcionários e dos patrões também, vai ajudar bastante. As micro e pequenas empresas poderão contrair empréstimos com a taxa de juros máxima de 6% ao ano, mais a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. O programa, em 2021, aumentou o prazo para que a empresa comece a pagar este empréstimo. Antes, elas começariam a pagar em oito meses e agora elas poderão começar a pagar a partir de 11 meses. As parcelas também subiram para o financiamento de 36 para 48. Como a taxa básica de juros da economia está fixada atualmente em 4,25% ao ano, os juros no Pronamp podem chegar a 10,25% ao ano. Quem já fez empréstimos pelo Pronamp em 2020 pode ter uma maior facilidade de aderir neste ano com a possibilidade de uma pré-aprovação. Para solicitar, o pequeno ou micro empresário deve comparecer a uma instituição bancária com o documento da Receita Federal que contenha os dados de faturamento de 2019 e 2020. Posteriormente, será feita uma análise de crédito. Os empréstimos poderão ser de até 30% do valor da receita bruta da empresa registrada no ano de 2019, antes da pandemia. Ao todo, os empréstimos por meio do Pronamp podem chegar a 25 bilhões de reais neste ano, um valor inferior a 37,5 bilhões registrados em 2020. Vitória conta que, se necessário, a loja a qual representa pretende fazer uso da linha de crédito. A gente não chegou a fazer, mas se possível, num futuro a gente pretende fazer sim. Tanto é que agora, atualmente, vai dar para a gente abrir várias outras lojas, vai ser oportunidade de crescimento para várias pessoas do comércio, isso vai ajudar bastante. Então, a gente tem atualmente a loja aqui em Três Lagos e temos a de Andradina também, mas agora já com possibilidades para expandir para as outras regiões também. Ela conta ainda que agora ela se tornou uma microempresária com uma barbearia que seu esposo abriu. E a linha de crédito é uma opção para dar start ao negócio. Meu marido, atualmente, acabou de ter a barbearia dele, então eu acabei de me tornar uma microempreendedora também, e isso vai ajudar demais, porque a gente também tem funcionários e está começando agora. Abrimos na pandemia, então isso vai facilitar demais. O limite de financiamentos autorizado pelo Fundo Garantidor de Operações, o FGO, aumenta conforme o banco libera o dinheiro para as micro e pequenas empresas, ou seja, quanto maior o volume liberado para os empresários, mais dinheiro o banco terá para emprestar no âmbito do Pronamp. A medida tem como objetivo evitar que os bancos sejam muito criteriosos na escolha dos clientes e que o dinheiro disponível para os empréstimos fique represado. Obrigado. Obrigado.